Márcia Aydê, uma das maiores bailarinas do mundo. Musa dos grandes coreógrafos. PARTNER DOS BAILARINOS MAIS CONSAGRADOS 80 ANOS DE VIDA 65 ANOS NOS PALCOS Eu acredito que a vida vai me dar o que eu ainda não tive. O melhor ainda não chegou. Márcia Aydê, uma vida pela dança. Breve nos cinemas. Uma vida pela dança. Breve nos cinemas. Uma vida pela dança. Breve nos cinemas. MÁRCI AYDÊ AYDÊ AYDÊ